Eu assisti isso aqui e eu falei, nossa, olha só que gracinha. Uma criança veio gravar vídeo, mas o que ela tá fazendo no corpo de um adulto? Premissa de mulher imatura, de mulher querendo chamar atenção, sabe? De mulher mimada. É muito nhenhenhen pra pouca atitude, tá, meu amorzinho? Tá se debulhando em lágrimas aí por feio, em tamanha quantidade, que me faz imaginar que é uma atrás do outro. No final das contas, a sua especialidade é chorar por homem. Então tá tendo um homem demais na sua vida. Para de se preocupar com quem desperta a sua libido. E tenta encontrar uma pessoa que desperte o melhor em você. A sua melhor versão. Boa galera, mais um vídeo aqui do canal A Verdade, nua e crua pra vocês. Hoje o vídeo é de uma moça muito cheia de si. Vamos dar uma olhadinha aqui na narrativa dela. Já quero pedir pra você deixar seu like pra me ajudar aqui na plataforma, tá? Pra vocês não custam nada, mas pra mim significa bastante. Se inscrevam no canal e deixem o comentário no final que eu quero saber a sua opinião. Bora pro vídeo da moça. Eu toco sax, eu toco violão, eu sou modelo fotográfica, eu faço medicina, mas minha maior especialidade é chorar por homem feio. É isso então gente, temos aqui uma especialista em chorar por feios. Olha só, que gracinha. É o que eu consigo te dizer, moça. Eu assisti isso aqui e eu falei, nossa, olha só que gracinha. Uma criança veio gravar vídeo, mas o que ela tá fazendo no corpo de um adulto? Eis a questão. A pergunta que fica também é a seguinte, por que tem tanta criança em corpo de adulto hoje em dia? Por que tem tanto adulto infantilizado? Por que tantas mulheres com essa premissa? Isso me deixa extremamente preocupada, sabe moça? Porque você é uma futura médica falando groselha na internet dessa maneira. Isso daí pra mim é de uma imaturidade. Chega a ser ridículo. Na mesma medida que é triste, sabe? Porque, poxa, você toca sax, toca violão, né? Você é modelo, tá cursando medicina. Mas tanta coisa boa que você poderia vir aqui compartilhar e você vem na rede social pra falar groselha de homem. Pra quê? Não consigo entender, não consigo me conformar com essa premissa de mulher imatura. De mulher querendo chamar atenção, sabe? De mulher mimada na internet. Eu vejo, tô vendo demais isso. Eu fico procurando vídeo novo pra trazer aqui no canal. E a quantidade de coisa que eu vejo, eu ainda consigo me surpreender. É muito nhen-nhen pra pouca atitude, tá, meu amorzinho? Muito nhen-nhen-nhen. Eu espero não precisar de um médico e quando eu entrar na sala, esteja você lá de jaleco pra me atender. Porque eu vou pensar o quê? Porque, poxa, será que ela tava chorando por feio hoje mais cedo? Será que algum feio já conseguiu conquistar o coraçãozinho dela? Você entendeu? Ninguém precisa saber disso. Ninguém. Tá, você é uma futura profissional aí de uma área muito respeitada, de uma área muito necessária. E aí você vem expor seu lindo rostinho, tá? Porque assim, você é muito bonita, tanto que é modelo, né? Você poderia vir aqui fazer um vídeo educativo sobre medicina. Pras moças, pras jovens aí da tua idade, pras meninas mais novas. Você poderia usar um pouco da psicologia que você tá aprendendo na tua faculdade. Você poderia, sei lá, ensinar como uma jovem pode se tornar modelo fotográfica pra aprender uma profissão. Mas não, você vem falar abobrinha aqui na internet, né, meu amorzinho? E qual que é a premissa dela, minha gente? Ela tá chorando por feio. Nossa, mas que dó, moça. Que dó de você. Você não viu que ele era feio antes de se relacionar com ele? Por que a aparência conta tanto? Se é tão importante pra você, por que você entrou nessa? Porque se você não tivesse entrado, não teria tocado os seus sentimentozinhos a tal ponto de você tá chorando por esse homem. Você tem algum problema de visão? Será isso? Se não te interessou fisicamente, por que você tá se envolvendo com esse cara? E, outra coisa, outra pergunta melhor ainda. Por que dá tanta importância pra aparência? Se não te interessa conhecer esse homem como pessoa, os valores, as crenças, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, onde ele nasceu, o que ele estuda, qual que é a profissão. Ele respeita a mãe, ele respeita o pai, ele gosta de animais, entendeu? Você não se interessa por nada disso? Parou ali na aparência? Por que você tá chorando? Muito me preocupa, moça. Você é uma futura médica, não saber diferenciar o certo do errado, tá? Isso é realmente grave. Você tem que saber o que te faz bem e o que te faz mal. Isso, não tô falando de aparência, eu tô falando das características. Se o cara tá te fazendo chorar, provavelmente ele fez algo errado. Não é porque ele é feio, não é porque ele é bonito. Até porque se ele fosse bonito e tivesse feito alguma coisa de errado contra você ou com você, ele estaria errado da mesma maneira. Então, você tem que saber tomar decisões. Isso é extremamente importante, desde lá da sua profissão, seus estudos, a área que você escolheu pra trabalhar, até os seus relacionamentos. Você não tá sabendo escolher os homens, ok? Anota isso aí na sua agenda. Anota isso aí no seu caderninho pra você ficar meditando sobre. Você tem que saber o que te faz bem e o que te faz mal. Não é porque você gosta de mel que você vai enfiar a mão no cacho de abelha pra pegar. Certo, meu amorzinho? Não é porque você acha uma rosa bonita que você vai lá enfiar a mão e puxar a rosa ainda plantada. Porque você sabe que ela tem um espinho que vai rasgar teu dedo. Entendeu? A brasa lá é linda, é ilusente, você não vai colocar o teu pé. Você não vai pisar em cima porque você sabe que você vai se queimar. Então, por que você não pensa tão profundamente quanto nos relacionamentos antes de você entrar neles? Isso é coisa de criança, tá? Isso é coisa de gente imatura. O que menos interessa é se o cara é feio ou se o cara é bonito. O que interessa aí é que ele tá fazendo algo de errado pra sua pessoa, o suficiente pra você tá chorando, pra ter dizimado aí o relacionamento de vocês. Mas, eu te pergunto, você não viu nada disso? Você não viu nenhum sinal disso antes, lá no início? E você tá chorando, tá se debulhando em lágrimas aí por feio em tamanha quantidade que me faz imaginar que é um atrás do outro, né, meu amorzinho? Não sei, não te conheço, mas se a sua especialidade é chorar por homem feio, no final das contas a sua especialidade é chorar por homem. Então tá tendo um homem demais na sua vida. Consegue chegar nessa continha? Então, mulheres, parem de ser, sabe, superficial, é uma falta de capacidade de lidar com outro ser humano, sabe, uma falta de tato, de noção mesmo da realidade. Vocês parecem não ter noção de que esse corpo que vocês habitam, esse corpo que vocês usam pra se expor aí na rede social, ele tem prazo de validade. A espécie que nascemos e permanecemos tem prazo de validade. O seu corpo tem prazo de validade. O que fica, no final das contas, é a sua alma, é o seu espírito. O que que você tá fazendo dele? Isso que deveria ser o mais importante, vocês simplesmente ignoram. Vocês deixam de lado a sua essência, a essência da sua alma, do seu espírito, em troca da beleza externa. Sabendo que isso não é duradouro, isso um dia vai acabar e não vai demorar muito. Então, na minha opinião, isso não é inteligente. Vocês deviam cultuar o exato oposto. O corpo tem que ser alimentado, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser tratado com a devida maneira e com respeito. E cultuar o que? O espírito, a alma, é o que tá dentro do corpo, é isso que vai permanecer. Quando esse corpo não mais existir aqui nesse mundo. E vocês simplesmente ignoram, certo? Vocês simplesmente ignoram que esse cara feio que você tá se referindo aí, moço, é uma pessoa. Ele tem o que? Sentimentos, meu amorzinho. Então, se ele magoou você, é porque ele não era uma boa pessoa. E não porque ele era feio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para de dedicar seu tempo por chorar, por seja lá quem for. E tenta encontrar uma pessoa que desperte o melhor em você. Alguém que desperte a sua melhor versão. Sua melhor versão enquanto estudante de medicina. A sua melhor versão enquanto modelo. A sua melhor versão enquanto ser humano. Enquanto filha, enquanto irmã. Enquanto colega de trabalho. Enfim, alguém que desperte a sua melhor versão em tudo. Para de se preocupar com quem desperta a sua libido. Isso é o que? Isso é o seu lado animal. Isso é fácil de ser despertado. O que tá faltando é alguém pra despertar a sua melhor face. Pra trazer isso à tona. Pra mostrar isso pras pessoas. Pra mostrar isso pro mundo. Aí você vai ser uma melhor pessoa. Uma melhor profissional. Uma melhor namorada. Uma melhor filha. Uma melhor vizinha. Enfim, uma melhor tudo. Porque vai estar aflorado as suas boas características. Que você tem. E que essa pessoa tem. Então, faça também um esforço. Pra você despertar o melhor lado desse rapaz com quem você tá se relacionando. Não fica apegada na aparência dele não. Porque sim, ele vai envelhecer. Sim, provavelmente em algum momento da vida ele vai ficar doente. Sim, ele vai passar por dificuldades financeiras. Por quê? Porque isso é coisa da vida. Todo mundo vai passar por isso em determinado momento. Isso são fases. Isso determina o grau de profundidade dos relacionamentos. Isso determina a essência da pessoa que tá do seu lado. Quem é que vai ficar ali suportando tudo junto com você no seu pior momento. E não ache que você tá fazendo um favor pra essa pessoa quando você estiver fazendo isso. Porque vai chegar o momento dele fazer isso por você. Porque você também vai ter a sua fase difícil. Você também vai passar por dificuldade em algum momento da sua vida. Em alguma determinada área da sua vida. Porque isso faz parte do ser humano. Em algum momento vai acontecer, meu amorzinho. Se não aconteceu, pense da seguinte maneira. Não aconteceu ainda. Porque se todo mundo passa por dificuldades, não vai ser você, né? Que não vai passar. Tente despertar esse lado nesse homem. Esse melhor lado de companheirismo, de parceria. Pra quando você precisar também, ele esteja ali segurando sua mão. E faça isso por ele. E se você fizer, e quando chegar o momento dele e ele não fizer, saiba que a errada da história não foi você. A errada da história é a pessoa que larga o companheiro, que larga o parceiro quando ele mais precisa. Isso sim é estar errado. Isso sim é motivo pra choro. E mesmo assim, eu não aconselharia você vir na rede social pra expor a sua vida e os detalhes do que tá acontecendo ou deixando de acontecer aí pra pessoas aleatórias na internet. Só pra validar o seu ego. Ou algo assim que você queira. Enfim. É isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. O que vocês acharam? É um vídeo curto da moça aí. Eu peguei nesse ponto. Porque já tem vídeo aqui no canal de mulher falando de cara feio, de mulher falando que feia bactéria, esse tipo de coisa absurda. Já teve Modernet falando de tudo aqui. E vocês veem que tem sim um padrãozinho aí de meninas muito bonitas, muito jovens, muito imaturas, que tem essa premissa de se apegar simplesmente à aparência do outro. Isso é perigoso, tá? Na medida que você se relaciona com outra pessoa. Não só em relacionamento amoroso, como em qualquer outro tipo de relacionamento. Mas, enfim. Eu tô tentando aqui dar uns conselhos, né? Dar uma contrapartida. Porque as meninas aí, as mulheres mais velhas, as coaches aí das redes sociais, só falam coisas tortas, coisas ao contrário. Então, eu tô realmente tentando dar um aconselhamento. Mas tá complicado. As mulheres não gostam muito de ouvir o que eu tenho pra dizer. Infelizmente, isso é verdade. São poucas aqui no canal que vêm, que comentam. Enfim. Gosto muito quando vocês comentam aqui, gente. Bom, enfim. Essa foi a minha opinião sobre o vídeo da moça. O que vocês acharam de tudo isso? Deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo. Sempre com respeito, tá, gente? Saibam que, dependendo das palavras que vocês usam, o YouTube, ele oculta o comentário automaticamente. Mesmo vejo. Então, deixe a sua opinião sincera, mas com respeito. Tá? Eu vou interagir com todo mundo. Não esqueçam também de deixar o seu like. E o principal, me ajudar a compartilhar o vídeo. A mensagem precisa chegar nas moças. Elas precisam ouvir o que eu tenho a dizer. Tá certo? Eu vejo vocês na próxima. Tchau.